Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa e não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance e não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Pra ver esse áudio escute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você já me viu uma, duas, três A clara me deu o copo de uma vez A quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Da noite sofrida na solidão O rádio tocando nosso montão Quebrei meu celular, não deu pra controlar Deve demais e essa moda me fez lembrar de nós Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa e não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance e não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Pra ver esse áudio escute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você já me viu uma, duas, três A quarta me deu o copo de uma vez A clara me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Da noite sofrida na solidão O rádio tocando nosso montão Quebrei meu celular, não deu pra controlar Deve demais e essa moda me fez lembrar Pensando em você já me viu uma, duas, três Na quarta me fez Na quarta me fez chorar, não deu pra segurar Na quarta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Da noite sofrida na solidão O rádio tocando nosso montão Quebrei meu celular, não deu pra segurar Deve demais e essa moda me fez lembrar De nada De nada Uma rosa, duas taças, um bom vinho e uma vela Em clima de romance estou sentada ao lado dela Em um cenário de amor Mais uma noite de amor Mais um ano que a gente se beijou pela primeira vez Agradeço por comemorar esse aniversário Ao lado seu Que vem umas noventa Você e eu E tudo se acabar na cama E a gente se amar Não dá pra negar 365 noites de prazer Faço minha vida inteira junto com você E tudo se acabar na cama E a gente se amar Não dá pra negar 365 noites de prazer Faço minha vida inteira junto com você Faço o tempo que passa Fica combinada sim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinhos caminhando de mãos dadas Sempre será minha namorada Fica combinada sim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinhos caminhando de mãos dadas Sempre será minha namorada Fica combinada sim Uma rosa, duas taças, um bom vinho e uma vela Em clima de romance estou sentada ao lado dela Em um cenário de amor Mais uma noite de amor Faz um ano que a gente se beijou pela primeira vez Agradeço por comemorar esse aniversário E o lado seu Que vem umas noventa Você e eu E tudo se acabar na cama E a gente se amar Não dá pra negar 365 noites de prazer Faço minha vida inteira junto com você Tudo se acabar na cama E a gente se amar Não dá pra negar 365 noites de prazer Faço minha vida inteira junto com você Passa o tempo que passa Fica combinada sim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinhos caminhando de mãos dadas Sempre será minha namorada Fica combinada sim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinhos caminhando de mãos dadas Sempre será minha namorada Fica combinada sim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinhos caminhando de mãos dadas Sempre será minha namorada Fica combinada sim Ei, que vacilei Fui buscar em outra alguém O que sempre tive aqui Eu desacreditei Não imaginei Nossa história fosse ter um fim Você descobriu Minhas fugidas Sei que tem razão Eu sou grande culpado Eu sou grande culpado Dessa situação Então tá na cara Já tá confirmado Minhas qualidades Atuam os defeitos Vou mover o mundo Pra fazer que tudo seja perfeito Perfeito pra nós Você descobriu Minhas fugidas Sei que tem razão Eu sou grande culpado Dessa situação Mas como vou fazer Pra te convencer Então tá na cara Os nossos olhares Quando se cruzaram Todo mundo viu Que era verdade E o nosso amor Ele sempre existiu Não vamos deixar Que por um erro O povo Tudo venha ao fim Então tá na cara Já tá confirmado Minhas qualidades Atuam os defeitos Vou mover o mundo Pra fazer que tudo seja perfeito Seja perdendo Pra nós Então tá na cara Então tá na cara Então tá na cara Sei que vai ser Lembrando a nossa foto Na parede Nós dois juntinhos No balanço da rede Contemplando estrelas E o brilho do mar Sobre a luz do luar Momentos tristes Momentos felizes Marcaram nossa trajetória E ficaram guardados Sempre na memória Acabou o nosso amor E ficou nossa história Nunca vou apagar Os momentos lindos Que a gente passou O calor intenso Desse nosso amor Porque esse flashback Vai me ajudar Vamos aproveitar Não encarie isso Como recaída Cada um de nós Já tem a sua vida Foi muito bom Matar essa saudade Bye bye adeus Matar pra realidade Põe os pés no chão E siga o seu caminho Me deixa aqui Todo é melhor sozinho Sabe que não dá certo A nossa relação A gente só se sente Se vai de um colchão Nunca vou apagar Os momentos lindos Os momentos lindos Que a gente passou O calor intenso Desse nosso amor Porque esse flashback Vai me ajudar Vamos aproveitar Não encarie isso Como recaída Cada um de nós Já tem a sua vida Foi muito bom Matar essa saudade Bye bye adeus Só dá pra realidade Põe os pés no chão E siga o seu caminho Me deixa aqui Tô bem melhor E tô bem melhor Sozinho Só que não dá certo A nossa relação A gente só se sente Se vai de um colchão Então encarie isso Como recaída Cada um de nós Já tem a sua vida Foi muito bom Matar essa saudade Bye bye adeus Atar pra realidade Põe os pés no chão E siga o seu caminho Me deixa aqui Tô bem melhor Sozinho Sabe que não dá certo A nossa relação A gente só se vê Em cima de um colchão A gente em cima de um colchão Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem perde Você vai sofrer Vai entender O mal que me fez Te procurei Te liguei a semana inteira Só cai na caixa posta Porque fez assim Me iludiu Não instale aí pra mim Você tem que admitir Você não soube me dar valor Depois que me perdeu Me implora e pede pra voltar A dor tem outra no seu lugar Eu não vou te iludir Não me peça pra voltar Você vai chorar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem perde Você vai sofrer Você vai sofrer Vai entender Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem perde Você vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem perde Você vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem perde Você vai sofrer Vai entender O mal que me fez Eu sei que pode parecer Só uma frase Feita um clichê Uma difícil Uma cantada Pra ganhar você Afinal Você já deve estar Acostumada A ouvir tanta cantada Mas não sou esse tipo Não me encaixo no perfil Estou pagando mico Mas que bom Que você riu Hoje o destino Quis escrever Era pra te conhecer Dentro dos meus sonhos A outra é a verdade Que falta é você No momento deve estar pensando Quem será esse bobo falando Tá difícil Mas dá pra entender Que tá faltando você Eu sei que pode parecer Só uma frase É só uma frase Feita um clichê Uma difícil Uma cantada Uma cantada Pra ganhar você Afinal Você já deve estar Acostumada A ouvir tanta cantada Mas não sou esse tipo Não me encaixo no perfil Estou pagando mico Mas que bom Que bom Que você riu Hoje o destino Quis escrever Era pra te conhecer Era pra te conhecer Que o sonho acontecer Dentro dele eu te via feliz Vou cumprir Vou cumprir o que ele me disse Pra essa história não passar de um som Tá faltando você Tá faltando você Sei o quanto tentou me ajudar Sei o quanto tentou me entender Ficar contigo é agir pela razão A emoção A emoção que fez por tudo a perder A emoção que fez por tudo a perder A emoção que fez por tudo a perder Sei que você não merece Ouvir o que está ouvindo Mas meu amor acontece Não é minha culpa Tente entender Tô ligando pra dizer não dá mais Eu até tentei pensar em você Pode até me julgar mal tanto faz Na minha boca Na minha boca você tem que saber Tô sentado na mesa Com aquela pessoa São 13 e 15 me desculpa ligar Sei que é tarde pra falar com você É que encontrei a minha ex desse bar Juro que eu só saí pra beber Não me interprete mal Meu amor Seja forte Adeus e boa sorte Sei que você não merece Sei que você não merece Ouvir o que está ouvindo Mas meu amor acontece Mas meu amor acontece Não é minha culpa Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender Eu até tentei pensar em você Eu até tentei pensar em você Pode até me julgar mal tanto faz Na minha boca você tem que saber Tente saber Tente entender Na mesa, com aquela pessoa Três e quinze, me desculpa ligar Sei que é tarde pra falar com você É que encontrei a minha ex nesse bar Juro que eu só saí pra beber Não me interprete mais Meu amor, seja forte Adeus e boa sorte Hoje não tenho hora pra chegar Fui apunhalado, vem no peito até sangrar Tô no bar da esquina e já aproveito da bebida Mas essa dor não quer passar Acabei de receber A fatura do meu cartão E custa o local Agora quero ver você pagar O preço com juros Dessa traição Acabei de receber A fatura do meu cartão E custa o local Agora quero ver você pagar O preço com juros Dessa traição Agora quero ver você É pagar o preço com juros Dessa traição Fiz uma grande loucura Fiz uma grande loucura Ela só Ela só quis A fatura do meu cartão Entra com juros Dessa traição E custa o eigenen Vem na casa Em você A fatura do meu cartão Sei que não sou perfeito, isso reconheço Todo esse tempo só de me chorar Por favor, diz que ainda pensa em mim Tudo que nós vivemos não pode ter fim É você que eu amo, não vou negar Aceite o convite, vamos jantar Coloque o vestido daquele batom Que marcou o início do nosso amor É você que eu amo, não vou negar Aceite o convite, vamos jantar Coloque o vestido daquele batom Que marcou o início do nosso amor É você que eu amo, não vou negar Aceite o convite, vamos jantar Coloque o vestido daquele batom Que marcou o início do nosso amor É você que eu amo, não vou negar Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Eu esperei você ligar Vamos sentar e conversar A nossa história não pode acabar São cinco anos com você Temos muito o que aprender Senta vai, vamos tentar vai Por favor, tente entender Dessa vez é pra valer Faço tudo pra não te perder Eu não vou mais impedir Essa sua decisão Mas escuta o que diz meu coração Gata, não consigo mais viver Fogindo teu amor pra mim ainda não Faz isso não Faz isso não Sabe o quanto já me fez sofrer Essa distância eu não mereço não Faz isso não Faz isso não Por favor, tente entender Dessa vez é pra valer Faço tudo pra não te perder Eu não vou mais impedir Essa sua decisão Mas escuta o que diz meu coração Gata, não consigo mais viver Fogindo teu amor pra mim ainda não Faz isso não Faz isso não Sabe o quanto já me fez sofrer Essa distância eu não mereço não Faz isso não Faz isso não Gata, não consigo mais viver Lógio do teu amor pra me dar não Faz isso não Faz isso não Sabe o quanto já me fez sofrer Essa distância não mereço não Faz isso não Maltrata o meu coração Vai, vai, pega a pista Vai, vante só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado O fim de semana vem chegando Não me ligue, não vai mais rolar Já te falei que é pra você desapegar Toma um gole de cerveja A tequila pra na mesa Tô me sentindo um rei arrudeado de mulher Ao som de um paredão Curtindo um sabadão Meu Deus, vida melhor não há Vai, 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 pega a pista Antes só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado Pega a pista Vai, antes só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado Ao som de um paredão Curtindo um sabadão Meu Deus, vida melhor não há Pra que ter que sofrer Se eu possa ser solteiro Tô querendo Tô querendo é barriar Vai, vai, pega a pista Vai, antes só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado Pega a pista Pega a pista Vai, antes só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado Pega a pista Vai, antes só do que casado Hoje eu tô problema Meu estado civil é embriagado DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia São 24 horas preso nesse apartamento Procurando a melhor forma de me desculpar Já reservei aquele vinho que você adora Preparei até a mesa pro jantar Sobre sua cama coloquei milhões de rosas Espalhei pétalas só para te agradar Eu reconheço seus motivos de ter ido embora Eu mudei, hoje é dia de recomeçar Eu vou pedir a sua mão em casamento E não importa com que cara vai me olhar Eu já marquei até 15 de setembro Te levo lá na igreja que você sonhou casar Amor Me diz um sim pra gente eternizar Amor Até pedir a Deus pra nos abençoar Eu vou pedir a sua mão em casamento Eu vou pedir a sua mão em casamento Já que você sonhou casar Amor Me diz um sim pra gente eternizar Amor Até pedir a Deus pra nos abençoar Amor Me diz um sim pra gente eternizar Amor Até pedir a Deus pra nos abençoar Amor 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 Amor